A passar ali o Edvaldo, segurou o Luizinho, levantou na área, o toque de cabeça no travessão! Gol do Flamengo! O assistente correu pro meio, o árbitro confirmou o gol! Ela explodiu no travessão e foi pro fundo do gol, 17 minutos, torcido no tempo! Leonardo, vamos ver de novo, a bola no travessão, e a bola entrou, 17 minutos, torcido no tempo! Um para o Flamengo, um para o Nova Iguaçu, Alex Escobar! Entrou, gol! E como subiu bem o Leonardo, né? O William, acho que não esperava a presença do Leonardo, porque ele chegou na corrida ali, chegou em velocidade, subindo muito! Juninho, se manda o Juninho! A jogada é boa, olha o Juninho, bateu pro gol, Diogo, no rebote! Gol! Do Flamengo! No primeiro lance do Juninho Paulista! O goleiro foi lá e pegou, veja de novo, o Juninho esperou o momento certo pra hora do chute! O goleiro defendeu e aí sobrou pra ele de novo, jogar pro fundo do gol e marcar o segundo gol do Flamengo, Leonardo! Dois para o Flamengo, um para o Nova Iguaçu, Alex Escobar! É agora o Nova Iguaçu se empolgou, o Nova Iguaçu que não saía de jeito nenhum pro ataque, agora resolveu sair todo mundo e deixar a defesa no mano a mano. A encarar a marcação do Daniel, linha de fundo, boa, a bola do Gerson! Gol! O do Flamengo! Leonardo! Contra-ataque puxado, e depois o Gerson Magrão encarou o combate, e encontrou o Leonardo na pequena área pra jogar pro fundo do gol! Agora 18 minutos do primeiro tempo! Um para o Flamengo, Leonardo! Zero para o Friburguense! Marcelo Rodrigues! O contra-ataque, como você disse, muito bem feito! Tô gostando muito do Clayton na partida! Ele tá orientando bem, ele tá começando a achar o Luizinho pelo lado direito! O André precisa soltar um pouco mais pelo lado esquerdo, mas o Leonardo veio apoiar o Luizinho nesse contra-ataque, trocaram muito bem a bola ali, fizeram uma boa jogada, e a bola acabou sobrando pro Magrão, que numa jogada individual, a primeira que ele faz, desde que foi contratado pelo Flamengo, o Leonardo conseguiu finalizar pro gol. Aí o passe pro Paulinho, ele tentou ajeitar de cabeça a boa chegada do Juan, tocou no meio, a chance do Flamengo, e o goleiro conseguiu salvar! Mas o auxiliar corre pro meio, o árbitro dá o gol, o Flamengo empata a partida no Maracanã! Um lance muito polêmico novamente contra o Botafogo, o auxiliar correu pro meio, e o árbitro Eber Roberto Lopes, confirma o gol do Flamengo, vamos ver de novo o lance, o toque do Paulinho, depois o Juan faz o cruzamento na área, e o desvio de cabeça, o Júlio César, que vinha no contra-pé, tentou chegar, e a bola parece ter entrado, Lofredo! É, foi gol, gol do Leonardo, a bola realmente entrou, toque de cabeça do Leonardo, o Júlio César foi ali atrás, ela entrou, certamente o goleiro ainda tirou com um tapa muito preciso. Olha o Flamengo chegando, a tentativa do empate, GOOOOOOOL! O de Leonardo para o Flamengo! O Flamengo empata no instante final do jogo! Leonardo de ombro! O salto do Diego não deu para chegar! E o Flamengo passa a partida no mineirão! Acabou saindo, aí a bola para a área, tenta o Flamengo de novo, a batida! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Leonardo! Entrou no segundo tempo, aproveitou a cobrança do escanteio, na batida do Ronaldo Angelim, a bola desviou no marcador, e o Leonardo estava na pequena área para mandar para o gol. Veja aí de novo, emendou de primeira ao Leonardo, para fazer dois para o Flamengo, um para o Juventude! E aí, E aí, o Flamengo! E aí, o Flamengo! E aí,